Oi gente, eu sou a enfermeira Silvana, sou enfermeira esteta, especialista em estética e eu tenho atendido muito as seguintes queixas, as linhas de expressões, as ruguinhas e os melasmas. Nós mulheres que passamos por várias alterações hormonais e passamos por gravidez, temos os processos naturais do envelhecimento, dificuldade de manter o tom da pele, sem alterações de melasmas ou mesmo hipercromias em função de sol ou diferentes cicatrizes. E nós então estamos falando sobre os tipos de peeling e falamos sobre o peeling químico e hoje a proposta desse vídeo é nós falarmos um pouquinho sobre o ácido mandélico. Então o ácido mandélico, ele é um ácido da família dos hidro hidróxido ácido por um farmacêutico alemão quando fazia experimentos em amêndoas, por isso Mandel, amêndoas em alemão. E ele acabou descobrindo nas amêndoas amargas o ácido mandélico. E ele então começou a produzir esse ácido a fim de minimizar as questões de efeitos de envelhecimento, de efeitos do tempo. Hoje a gente sabe que esse ácido ele é industrializado e ele é retirado de diferentes bases, ele não tem mais somente a base das amêndoas, mas foi assim que surgiu lá na Alemanha em 1831. Ele pode ser na forma de óleos, na forma de creme e na forma de serum, que eu particularmente é a que eu utilizo e a que eu mais gosto. Ele tem a indicação de minimizar as linhas de expressão, clarear a pele. Ele é um potente, ele é um potente normatizador, vamos dizer assim, padronizador da cor da pele. Ele faz um efeito bem interessante, que é parar os melanócitos, né? Parar a síntese dos melanócitos. Fazendo essa parada nos melanócitos, ele diminui então a síntese de melanina, né? E ele também é utilizado como um despigmentador, tá? Em doses, concentrações diferentes. Nós vimos no vídeo anterior que o que difere os ácidos e a sua penetração é o pH, né? Desse ácido e a sua concentração. Então, dentro do consultório de um especialista, você vai ter concentrações mais elevadas, acima de 20%. Dentro de casa, no teu home care, você vai ter de 1 a 3% de concentração, que é a indicação de um home care seguro com uma utilização desse ácido dia sim, dia não e de noite. Antes, faz a higiene, passa o ácido, depois passa o teu hidratante e deixa ele durante a noite. E de manhã, você vai levantar e vai retirar esse ácido. Gente, muito cuidado, muito cuidado. Não compre um ácido e saia usando. Você precisa estar sendo orientado por um profissional com formação, um profissional da saúde, um profissional que vai te dar a indicação correta do uso desse ácido e vai monitorar o teu uso do ácido. Para que não haja aumento das tuas manchas. Porque se você pegar sol no outro dia, você vai voltar a manchar. Você vai ter um efeito rebote e o aumento dessas manchas e não a diminuição. Com essa esfoliação da epiderme, porque ele age a nível de epiderme, Com essa esfoliação da epiderme, nós temos, vem a amenizar as rugas finas. Aquelas ruguinhas mais de expressão, aquelas ruguinhas novas, aquelas ruguinhas mais chatas. Também ele ajuda maravilhoso para depois você induzir uma boa hidratação, nutrição nessa pele. Então, ele é um coadjuvante para outros tratamentos. E também o ácido mandélico, ele pode ser associado a outros ácidos, conforme o entendimento do profissional e a necessidade desse paciente. O ácido mandélico também é muito utilizado e tem uma efetiva resposta naquelas cicatrizes de acne. Aquelas cicatrizes que ficam acompanhando as pessoas, muitas vezes, que aconteceu lá na adolescência, né? E aí fica aquela cicatriz anos. E também quando ela está ainda, não ativa, em cima da acne ativa, aberta, mas quando ela está em formação ou quando ela ainda está fechada, pode ser utilizado com uma boa resposta. Então, gente, por que não pegar e aproveitar esse ácido maravilhoso e utilizar como um clareador, iluminador, despigmentante, esfoliante, né? E trazendo essa resposta, então, a um tratamento de pele. Mas não se esqueça, procure um médico, dermatologista, um profissional com formação e que possa realmente estar te assessorando da forma correta de usar o ácido mandélico. Nosso próximo vídeo, nós vamos estar falando de um outro ácido. E assim sucessivamente, vamos falar de todos os ácidos aqui nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o teu legal que vai ter sempre novidade. Um beijo no coração, graça, paz de Deus e toda sorte de bênção sobre a tua vida e sobre a tua casa.